Música Bola ou não? Música Bola ou não? Como você é muito ruim? Como você é muito ruim? Música 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 A CIDADE NOVA Amém. 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 Quanto mais, o que você gosta? A vida é a vida, A vida é a vida, O que você gosta? Você me responde Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto